Muitas pessoas que trabalham com agroflorestas sabem dessa informação, que se você deixar florir as suas plantas, vão trazer um sinal de envelhecimento. Mas hoje eu vou te trazer aqui umas outras observações super importantes também para que você não fique seguindo regrinhas. Então, o processo de envelhecimento é o processo que a planta vai estar gerando para poder atrair o quê? Atrair insetos polinizadores, para que ela possa fecundar as suas sementes, para que ela possa fecundar e assim deixar os seus filhos férteis. Então, todo ser vivo tem em si a reprodução da espécie. Todo ser vivo gosta de reproduzir. Então, esse é um processo da natureza, uma lei da natureza, que todo mundo quer deixar os seus descendentes férteis para as próximas gerações. E tem um processo que quando a planta começa o processo de envelhecimento, ela vai até secar, ela vai trazer esse processo de informação de envelhecimento para poder secar suas sementes e as sementes ficarem férteis para as próximas gerações. Mas você entendendo isso, você pode trazer esses impulsos para que você possa, por exemplo, produzir de forma com maior qualidade.